Música Muito legal, lembrando que a gente tem que realmente, né, aí pensar um pouco nessa questão da água E falar em água, né, dia 22, é o dia da água E também aniversário do meu amigo Helder Freire Cardoso, lá do Saai, Pirapora Aqui eu mando um grande abraço ao meu amigo Helder, antecipadamente aí Mas disso, eu falei de requerimento do vereador Anselmo Caras Que solicitou a realização do Campeonato 33-40 nesse ano 2015 Vai dar pra adequar aí, atender o requerimento do vereador? Então, Rogério, isso já tá com o secretário Ivan Marconi, né Esse requerimento já chegou até as mãos deles, né Pra aí, a gente tá traçando aí, né, como que vai ser o Campeonato Sênior lá embaixo O Campeonato Sênior deu muito público, né Mas aí o secretário vai estar tratando disso na semana que vem, né Pra ver aí como que vai ser desenvolvido esse trabalho Podemos fazer uma parceria entre a SEJU e a Associação dos Veteranos? Sim, o que eu acredito, o que eu acho que tem que ter E tem que ter isso, né É uma mobilização maior das equipes, né Assim, a ASREP, eu até fazia parte, né Hoje está praticamente inoperante porque o presidente não pode mais Até por motivo de saúde, né E eu, com todos os afazeres que eu tenho na Secretaria de Esportes Também eu não tenho tempo de estar Mas eu não vejo problema nenhum da Secretaria estar dando o suporte, né Agora, o que eu acho que tem que ter é uma participação maior das equipes Que fazem parte lá do... Tanto seja do 33 como seja do 41 Olha, uma experiência que deu muito certo Foi naquela do 50 Você foi feliz demais Quando você colocou um representante de cada time Pra participar junto da competição Porque muitas vezes a gente só faz criticar Critica, critica a organização Mas tá aí, o ano passado a ASREP não fez Os clubes não se mobilizaram pra realização desse evento Então eu acho muito legal no 40, no 33 Que cada clube, em vez de ter o corneteiro oficial Tem o cara oficial pra participar junto com a organização É, porque o Edilson tem a vida, além da vida profissional dele Tem a vida pessoal dele Ele não pode ficar todos os domingos, né Voluntariamente, por conta da ASREP O meu amigo Zé também, o Zé das Panelas Não pode também, a mesma coisa Além de cuidar da sua saúde Ele não pode ficar aí à mercê É só voluntariamente, mais uma vez, destacando Na associação Então os clubes que cobram aí a realização Em vez de ter o corneteiro oficial Coloca um cara aí pra ajudar lá na realização do evento, né Edilson? É, eu acho que dá Tudo é conversado, Rogério Tudo é com diálogo Porque os campeonatos Há um equívoco, Rogério Porque as pessoas pensam Talvez até por eu fazer parte da Secretaria de Esporte Que o campeonato era feito pela Secretaria Não era O campeonato era realizado pela Associação de Veteranos de Pirapora Para a ASREP Que tinha um apoio da Prefeitura Através da Secretaria Mas o campeonato era feito E, aliás, uma feliz ideia lá no passado Quando foi criado a ASREP Por Rogério Babal de Santo Antônio Reinaldinho, mas o doutor Luiz Carlos da SOMEP O Tucci do Laranjeira Enfim Aquele O Leodoro do Viracopos O senhor Leodoro do Viracopos O Gilson do Central O Anselmo O Anselmo Cais também participava O da Construbase O Donizete Donizete Não adianta ficar só criticando Principalmente quem perde Quer achar um culpado E, aí, geralmente, é a organização do evento Que foi culpada Para o goleiro dele não ir Ou o cara chegar atrasado Ou o cara fazer um pênalti bobo Então, aí sobra para a organização Sobra para a arbitragem Tem que achar um culpado Então, mas eu não vejo problema nenhum Já está na mão do secretário Ivan E eu acho que o vereador Anselmo Cais Foi muito feliz de ter feito esse requerimento Porque é uma coisa que já virou tradição Aqui dentro do futebol de Pirapó É, e o arquibancás está ali O arquibancás está lá Nós estamos com o arquibancás triste Primeiro que a gente está sem o apito do vapor E segundo que a gente está sem os jogos E já que a gente está falando tanto de Câmara Na reunião passada da Câmara Municipal O vereador Tião Duarte Parabéns, Tião Solicitou a limpeza daqueles campos Que a gente vem cobrando tanto aqui Não sei se é o SAI Não sei se é a Secretaria de Marques do Nival Que não é a Seju O Edilson já me falou hoje que não é a Seju que faz isso Que tem que ter essa limpeza Aqueles campos tem que ser Porque além dos campeonatos oficiais Que são realizados lá pelas web Nós temos a tradicional pelada A pelada do ferrovéio Um abraço para o meu amigo Merrey Meu amigo Marquinhos Essas pessoas que fazem no domingo A alegria de jogar lá Então assim O campo está largado O campo você vai lá E não choveu tanto Para alagar o campo Aquele negócio todo Então pedi aí Não sei se é a Prefeitura Se é o SAI Fazer a limpeza daquele local E foi feito por requerimento Do vereador Tião Duarte Na última reunião da Câmara Parabéns ao Tião Pela indicação Eu disse Vamos voltar a falar do Sub-13 E do Sub-15 Que tem os jogos de amanhã Nessa expectativa enorme De um grande campeonato E tem uma pergunta aqui Deixa eu me ver Aqui pelo Facebook Se você quiser participar do Facebook Pergunte Pergunte para a gente aqui E quem está participando